16 de setembro de 2018 é a 19ª festa diocesana do seminário de Mogi das Cruzes um momento marcante para a nossa diocese cada ano a gente começa às 8 horas com a missa as pessoas vão chegando passo a passo vai ficando cheio de gente já na missa muita gente e esse lugar aqui que é a fazenda Tabor o sítio Tabor onde fica a nossa casa propedeutica seminário propedeutico o seminário de filosofia e de teologia que é uma outra casa aqui também temos casa das irmãs do verbo encarnado temos também nesse mesmo complexo os missionários da congregação de Sion a legião de Maria os monges camaldolenses as monjas camaldolenses enfim a fazenda Tabor é um sítio precioso para a diocese de Mogi das Cruzes e no dia de hoje cada ano a festa do seminário reúne a diocese são pessoas das 10 cidades dos 10 municípios do Alto Tietê que formam a nossa diocese e é um momento bonito de fraternização de congraçamento de colaboração de todos pelas vocações, a obra das vocações sacerdotais, os amigos do seminário a SAS, Sociedade Amigos do Seminário enfim, é um agradecimento a todos, voluntários, os seminaristas são eles que animam, estão lá no palco animando eles que trabalham também nas barracas, eles que prepararam tudo nesses dias enfim, muita gente trabalhando é um momento da diocese, é um momento vocacional e que seja também um momento missionário que daqui a gente possa suscitar missionários para outros lugares como existem missionários da diocese de Mogi das Cruzes trabalhando na diocese de Pemba lá em Moçambique, por exemplo como também temos o padre Alex, que é padre da nossa diocese trabalhando na diocese de Brejo em Maranhão então por isso que eu digo que é uma festa vocacional uma festa missionária, uma festa diocesana eu diria que é dos maiores momentos da nossa diocese durante o ano claro, todas essas barracas, a rifa que se faz tudo isso também faz com que haja uma renda e através da renda se ajuda na manutenção do nosso seminário e também estamos construindo a capela de manhã eu celebrei aqui para a multidão agora Dom Paulo Roxo, o nosso bispo emérito vai celebrar na nova capela vai celebrar na nova capela que está já quase pronta com a graça de Deus e aproveito também aproveito também avisar que no próximo sábado, dia 22 às 9 horas da manhã esse moço, Diácono Jônatas junto com o Diácono Ismael serão ordenados sacerdotes estão todos convidados para participar dia 22, sábado, 9 horas da manhã na Catedral de Mogi das Cruzes se apresenta aí, para todo mundo eu sou o Diácono Jônatas da Paróquia Nossa Senhora do Carmo de Sabauna e no próximo sábado serei ordenado padre junto com o Diácono Ismael quanto com as suas orações e se possível também com a sua presença sejam todos bem-vindos a nossa diocese, com a graça de Deus conta com cerca de 100 padres 100 padres, 50 seminaristas 27 diáconos permanentes esse é um deles diga seu nome e há quanto tempo você é diácono permanente eu sou o Diácono Permanente do Moacir da Paróquia Santa Luzia da Vila Rubens e estou há 5 anos ordenado pelas mãos de Dom Pedro Luiz Segrini o nosso bispo da nossa igreja particular foi da primeira turma que eu ordenei Diácono permanente são homens casados que são diáconos olha aqui o Dom Paulo Roxo esse é o nosso bispo emérito que agora vai celebrar as 3 horas na Capela Nova eu vou passar o microfone para ele para ele dar um alô para todos que bom Dom Paulo Deus Senhor, muito bom a primeira palavra é parabéns parabéns para o Dom Pedro pela festa bonita aqui bastante gente que todo mundo entenda a vocação, não é mesmo? e apoia o seminário coisa importante eu me lembro bem quando a gente começou graças a Deus convido todo mundo para ir lá às 3 horas no seminário tá de fato já estamos na décima nona festa pra mim é a sexta antes teve Dom Ayrton começou no tempo de Dom Paulo e Dom Paulo completou esse ano 90 anos e 66 anos de sacerdote é a alegria maior da nossa diocese obrigado e esse é o Padre Rui Padre Rui lá de Ferraz Ferraz de Vasconcelos se apresente aí que alegria poder contemplar a décima nona festa dos seminários do Cezano Sagrado Coração de Jesus eu sou o Padre Rui Galzino e não poderia deixar de participar desse evento diocesana em prol da formação dos nossos futuros padres que esta festa possa unir mais a nossa diocese unir mais a família diocesana e trabalhar para os nossos seminaristas muito obrigado a todos e assim então eu vou passando aqui o microfone pro Eduardo agradecendo a igreja na mídia que transmite os eventos da nossa diocese para todos os lugares e assim todos podem nos acompanhar rezar por nós rezar conosco Deus abençoe a todos boa tarde sou Ulisses seminarista do segundo ano de teologia e também responsável pela pastoral vocacional de nossa diocese estamos aqui no nosso seminário com muita alegria desde as oito horas da manhã na nossa décima nona festa do seminário um dos pontos altos de nossa festa entre nossas atrações é a nossa tenda vocacional aqui nós temos a oportunidade de conhecer diversos carismas congregações institutos casas religiosas que vem aqui se apresentar e mostrar as suas vidas a nós nós temos aqui os nossos vocacionados que estão se preparando para onde entrar no nosso seminário e encontramos em cada mesa os estandes onde os vocacionados as religiosas religiosos também apresentam o seu carisma a tenda vocacional é com certeza um lugar de muita alegria de muita fé e de muita partilha que é sempre o tema proposto de nosso seminário de nossa festa do seminário você que ainda vem para cá que está em nossa festa venha conhecer a nossa tenda vocacional venha partilhar dessas histórias tão bonitas e também conversar com cada um de nós lembrando que as grandes motivações da nossa festa do seminário primeiramente lembrar e rezar pelas vocações grande dom de Deus em nossa vida e a partir daí nós podemos fazer festa podemos comemorar Deus que olha e chama cada um de nós Deus abençoe nós estamos aqui com a irmã romana da fraternidade o caminho que é uma das que participam conosco e atenda vocacional primeira vez que vem até o nosso seminário de ocesano e traz para nós essa experiência sobre a vocação daquilo que faz o seu trabalho eu chamo a irmã romana sou da fraternidade o caminho então pra mim é uma alegria muito grande estar participando desta festa no seminário contemplando a beleza da igreja de Mogi das Cruzes refletida no rosto de cada uma das pessoas que aqui estão passando a nossa tenda vocacional que embeleza que embeleza essa festa antes da diversidade e dos carismas seja bem vinda em participar conosco a conhecer cada carisma cada realidade de pastoral realizada na nossa diocese Mogi das Cruzes e também conhecer um pouco do seminário e assim contemplar também a vida sacerdotal diante da realidade de paróquias de comunidades onde tem cada sacerdote então vem participar conosco desta festa junto com o nosso vice-reitor Padre Wilson que nos acompanha em nosso seminário e também incentiva muito as vocações vem se fazer presente aqui na tenda vocacional também vai nos deixar uma palavra em primeiro lugar agradecer a cada um as vocações religiosas sacerdotais e este momento é tão importante para nós para as famílias mas também para ajudar os nossos seminaristas na motivação então a gente agradece e pede por todos aqueles que gostariam de conhecer de saber um pouquinho mais dos nossos seminários mas também das congregações é o momento de aproveitar aqui para conversar com cada um então muito obrigado mesmo e hoje só tenho que agradecer a Deus e a cada família que estão passando por aqui muito obrigado aqui está a irmã Alessandra ela que é serva do amor misericordioso boa tarde que Deus abençoe a todos os que se fazem aqui presentes os que vão ter acesso né a este meio de comunicação estamos muito felizes de estarem aqui participando né deste não só evento mas é um momento celebrativo para toda a nossa diocese de Mogi das Cruzes rezando de modo especial pelas vocações que estão em busca da vida consagrada seja sacerdotal seja religiosa estamos aqui para somarmos e evangelizarmos também né um momento de evangelização evangelização obrigado a música agora que nós vamos tocar ela é bem conhecida só mais uma vez e aí galera tudo bem estamos aqui na 19ª festa do seminário diocesano de Mogi das Cruzes estamos aqui com a banda ao vivo salve rainha estamos aqui desde as 8 horas da manhã com a Santa Missa presidida pelo nosso Bispo Dom Pedro e estamos aqui durante todo esse dia maravilhoso esse sol iluminado com todas essas pessoas curtindo evangelizando e falando aqui em nome de Jesus venha participar ainda dá tempo até as 18 horas estaremos aqui cantando alegrando nos fortalecendo na nossa fé venham participar com a gente abraço a escuridão a escuridão você a seu vencer a salvação a salvação desejos de banir a escuridão a escuridão deixa a luz do céu deixa a luz do céu e deixa a luz do céu e deixa a luz do céu quero habitar quer habitar as trevas do pecado se vai, vai se vai com a luz do céu em ti se vai, vai se vai uma noiva de capinha como a volta e o noivo a te esperar da festa do seminário nós estamos construindo e temos que acabar de construir este ano porque a festa do divino do ano que vem e a festa do seminário do ano que vem aí já é para outra coisa vai ficar repetindo sempre aí já tem que ser outro projeto eu tenho alguns projetos na cabeça mas não sei ainda exatamente qual que é são várias coisas muitas coisas que a gente precisa de fato na diocese mas hoje então é motivo de agradecer a Deus e agradecer a colaboração de todos inclusive esta oferta que foi colocada agora mesmo também vai para este para este fim então esta casa vai ser casa de Deus e casa de oração o ambiente viram como o ambiente é muito propício para a oração é um ambiente de paz realmente no meio da natureza aqui esses vazios não serão paredes mas serão vitrais é tudo vai ser tudo envidraçado para que a gente esteja realmente bem em contato com a natureza por tudo isso nós damos graças a Deus Amo cuidar do meu coração da minha vida do meu vestido do meu caminho cuidar de mim Espais, o Senhor nos acompanhe graças a Deus que por sempre está por todo o tempo então nós estamos encerrando a missa primeira missa na capela do seminário que está sendo construída com a participação de mais de 200 pessoas então foi um sonho realizado construir a capela ainda não acabada embaixo tem o salão no meio de muito verde olha como a natureza aqui é bonita inclusive plantamos do lado de lá milhares de mudas de árvores lá no descampado lá atrás e assim nós estamos com a presença a festa dos seminaristas em a cabra de mudas kavilions de água